Olá pessoal, mais uma vez sou a Bernardo e mais um vídeo para vocês. Olha só, como estar a água quente e a água fria no seu chuveiro do modo correto, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora. Vou combinar com o seguinte, se você gostar das dicas aqui, você deixa seu like e se inscreva aqui no canal, tá bom? Se gostar só, tá bom? Deixa para o final, assiste até o fim. Olha só, primeiramente, primeiramente eu quero falar que eu vou usar dois tipos de tubos aqui, tá? O tubo, bem conhecido, esse tubo marrom, esse é de 25 milímetros, é o tubo de água fria, de PVC, tá? Vou mostrar aqui, tubo de PVC, ele é marrom de água fria, tá bom? Esse é um. O outro é o tubo, esse branco aqui, ele é de CPVC, é o aquaterme, tá? O tubo marrom, ele é de 25 milímetros e esse é de 22. Então, ó, água fria, marrom, 25 milímetros. Água quente, o aquaterme, né? 22 milímetros, ele é de CPVC e esse é de PVC, tá bom? Esse é o princípio aqui, tá bom? Primeira coisa que você vai precisar aqui, pessoal, os conectores aquaterme. Olha só, esse é um T misturador, ele está aqui, ó, um T misturador, tá aqui. Ele vem, a parte de cima que vai subir pro chuveiro, é, entra o tubo aqui de 22 milímetros, o aquaterme. Nas suras laterais, onde vai entrar os registros de pressão, ele é de latão, ele tem 3 quartos, tá bom? Então, tá aqui, ó, olha só, tem misturador, aquaterme, registro de pressão, ambos os lados, tanto pra água quente quanto pra água fria, registro de pressão, tá? Depois vem um conector de transição, vem aqui, ó, depois do registro. Ó, um conector de transição, também aquaterme, tá bom? De latão, bem reforçado, deste lado vai entrar o tubo de CPVC de 22 milímetros, água quente ou aquaterme, do outro lado ele é rosqueado no registro de pressão. O registro de pressão tem direção de água, tá? Então ele entra com o conector e sai aqui no T misturador, tem a direção da água, ambos os lados, ó, água quente, água fria, água fria do lado direito e água quente do lado esquerdo, então não dá. Depois do conector vem um tubo de PVC, de CPVC, aquaterme, continuando, né? E você encontra aqui um T, um T aquaterme, tá? T aquaterme, aqui é o T misturador e esse é o T comum, que vem aqui, ó, subindo aqui agora, um T que vai ligar aqui, ó. Daqui, pessoal, vem subindo, ó, vem subindo e encontra o quê? Uma luva aquaterme de transição. Olha só, essa luva aqui, já deixei tudo colado, soldado aí, de transição. Por que a gente chama de transição? Porque ela vai aqui, ó, vai entrar nela o tubo de água fria de 25 milímetros e vai sair aqui de 22 milímetros, água quente. Então, ó, tá vendo aqui, ó, só aqui que você vai ver ali. Lá de cima vai descer, ó, um tubo de 50 milímetros, olha aqui, olha aqui, vai ter uma redução de 50 para 25, tá? E esse de 25 vai entrar nessa luva de transição aquaterme de 25 e vai reduzir para 22, vai vir até o T, que já veio daqui, eu mostrei. Vai descer aqui, ó, novamente essa luva, tá? Só que agora está invertida, invertida aqui. Por quê? Porque aqui está entrando 22 de cima e saindo 25, que é água fria, que vai tanto lá para abastecer a caixa acoplada, a dulce higiênica e também vem para cá, ó, e vai para Cuba alimentar a água da torneira da Cuba do banheiro, tá? Então está aqui, ó, vai vendo aí, ó, foi descendo esse T aí, ó, água fria, aí vai para a ducha higiênica e abastecimento da caixa acoplada para o vaso sanitário. E para o outro lado, para a esquerda aqui, chega até a torneira da Cuba do banheiro, tá bom, pessoal? Então está aqui, ó, mostrei todo o passo a passo para vocês aqui, todos os componentes. Já vamos me fazer uma pergunta, eu sei que vamos fazer uma pergunta, vamos falar, Flávio, mas cadê? Cadê o registro de gaveta aí? Vamos perguntar, o registro de gaveta está aqui, ó, ó. Ele é diferente do registro de pressão, o registro de gaveta é um pouco diferente, tá bom? Esses dois são registros de pressão e esse é de gaveta. Esse aqui vai aqui na parede, para quando você precisar fazer um tipo de manutenção, você fecha ele. Ele vai com 1,80m de altura, ele iria aqui. Por que que eu não estou usando, pessoal? Como a minha casa aqui é um pouquinho diferente, eu tenho um sótano, eu ando lá na parte de cima, é um sótano que eu fiz, e as minhas saídas de água, eu deixo todos os registros gerais lá em cima, então meu registro de gaveta, ele vai lá na parte de cima, ele não vai aqui, tá? Ele não vai aqui. Aqui o correto é aqui, ó, um registro de gaveta aqui com 1,80m de água fria, é o mesmo registro. E um outro registro aqui, ó, para água quente, tá? Esse registro, ó, eu só uso da marca JAPI, JAPI, é uma parceira minha aqui, aqui do canal, JAPI, eu uso todos os componentes aqui de banheiro, tudo da JAPI. Então eu só uso produtos de qualidade aqui. Então iria um registro de gaveta aqui, e eu estou aqui com 1,80m, mas reforçando, eu jogo ele na parte de cima da minha laje lá, que eu tenho todo o acesso quando eu preciso, não é aquela laje apertada, não, é bem ampla, bem alta, eu fiz, eu ando até 1,90m de altura, eu fiz um espaço bem grande no meu sótano aqui, justamente para esse tipo de coisa. Então eu jogo todos os registros para cima. só o registro de abrir, o chuveiro tem que estar aqui, é claro, né? Então olha só, então está aqui, linha aquaterne, a água quente vai vir aqui, pessoal, ela vai vir de um aquecedor solar, o aquecedor solar soletrol, também é um parceiro meu, o soletrol da manhã dela, soletrol. Ele vai em cima do telhado lá, as placas solares, aquece, fica nesse reservatório e vem e desce por aqui do soletrol, vem pegar água térmica e vem aqui, você mistura a água quente aqui, você regula, é uma economia de energia muito grande, tá bom? Então você vai usar o seu soletrol lá, vai virar água quente aqui e você vai misturar com água fria. Outra coisa, vamos me perguntar, Flávio, por que você não trouxe a água fria até esse, ó, por que você não trouxe a água fria até esse registro aqui, aqui o registro de pressão do chuveiro? Por que teve que ligar o aquaterno aqui? Porque muitas vezes, pessoal, essa água pode se misturar aqui também, a água pode vir um pouco de água quente pra cá. E como a gente tem que usar a cola correta, a cola correta para o aquaterno, que é essa cola própria para água quente, próprio pro tubo de aquaterno, tá? E a outra cola é usada no marrom aqui pra água fria. Então tá, tem que ver isso muito bem claro, tá, pessoal? Ó, tubo marrom pra água fria, tem o adesivo correto, adesivo para PVC. E o adesivo para aquaterno é este, usado na linha aquaterno aqui do CPVC, tá bom? Então, voltando aqui, essa água pode vir, porque ela pode misturar um pouquinho. E você pode ter um problema se você trouxer o tubo de água fria até aqui. Você pode ter um tipo de problema que essa cola aí não resiste ao calor. Ela não é feita pra isso. Então tem a cola correta, olha, na cor vermelhada, tá vendo, pessoal? Ela é a cor vermelha, a outra é a cor transparente. Então, pessoal, então vem, ó, vem do aquecedor solar, o soletrol. O meu soletrol desse aqui, a água quente. E vem aqui, você mistura ela aqui, tá? E a água fria vem da minha caixa, da cobercaixa. Pessoal, eu gosto de falar das marcas que eu uso, que muita gente pergunta às vezes, mas que caixa é essa, que marca é essa? Eu uso essa caixa, ó, dá uma olhada, a cobercaixa. Por quê? Ela é uma caixa d'água muito resistente, muito diferente do mercado aí. Ela é super resistente, tá? Você vê umas caixas aí todas mole, fraquinhas e tal, a gente vê muito disso aí, né? Mas essa eu optei por uma caixa bem resistente mesmo. Você não consegue nem dobrar, nem assim, forçar, ela é muito resistente. Essa marca é a cobercaixa, eu gostei muito, tá aí, ó. Tá aí, ó, slide aí, da cobercaixa, da coberfibras, tá bom? Você sabe com muito mais que caixa d'água. Pesquise aí se você ficar interessado. Então, eu gosto de mostrar as marcas aqui. Então, vem a água fria da caixa, da cobercaixa, vem aqui e você mistura aqui. E do soletrol, aquecedor solar, para economizar energia, vem aqui e mistura. E você toma o seu banho na temperatura que você quer, tá bom? Isso aqui é para dar conforto para você aí e economia de energia, tá bom, pessoal? É muito legal esse tipo de ligação aqui. Você acaba economizando com o tempo aí. E tudo aqui se paga pela economia que você faz usando o aquecedor solar soletrol, tá bom? Então, se você gostou aqui das dicas, das ideias de como instalar corretamente aqui, deixe seu like, eu vou pedir no início e se inscreva aqui no canal. No próximo vídeo eu vou mostrar todas as distâncias, alturas, como você deve ligar tudo aqui. Eu vou mostrar passo a passo tudo o que você deve fazer. É no próximo vídeo, as medidas hidráulicas corretas do banheiro aí para a sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.